Isabel, a pressão agora é de Longue Lê, cruzamento é bom, o cabeceamento de Alexander Isaac, com a bola a sair por cima da baliza de Ter Stegen no Regres. Supercopa XI nas redes sociais. Outra vez a Real Sociedad sobre o perfil, não há outro jogador com as características de David Silva. De resto, o bulletin clínico da formação da Real Sociedad, quando vamos ter uma falta. Real Sociedad a sair para pressionar Busquets. Na grande área, ainda assim... Esquerda na bola, o árbitro da partida não era Monteiro, mas parece-me que Sérgio Busquets se terá também atingido. O jogador da Real Sociedad. Para Griezmann, outra vez mais recuado, perde o controle do esférico, bola na grande área, porta um no pontapé, ao lado! Da baliza de Marc-André Ter Stegen. Assina a... Atenção, já lá vamos. Lá vai Griezmann, procura uma linha de passe, consegue... ...e conseguiu sair a tempo. Muito mais perigosa a Real Sociedad, até com menos bola, mas com mais agressividade. Passada, aliás, era suposto disputar-se também nesta temporada. Sai o decabecimento com bola encaixada por Ter Stegen e eram três anos de contrato, digamos assim, de... Lá vai Merino. Ali com a pressão de Mingués, a liberta, a Natcho Monreal. Muito bem, abrindo para a Natcho Monreal, o cruzamento é bom para a grande área, Isaac! E vai abrir o livre. Atenção a Dembélé, ganhou o Monreal, também a Lenormão. O pontapé e o corte da parte do Zubeldia. A bola sofre ainda um... Aí vem um estranhama, o cruzamento é bom. Merino vai aparecer, que confusão atrapalhou a definição de Alexander. Que depois se levaram a perigo. A bola fica no meio dos defensores da equipa do Barcelona, mas há aparentemente um desvio com o braço. Considera o árbitro Monreal a mão. Por três numa primeira instância, com duas oiares a bala. Alexander Isaac, grande intervenção de Ter Stegen. Muito bem na mancha o alemão. Sobretudo, mas não só. Vai sair dos postos, eventualmente, qualquer linha de passe ou via de canalização do jogo. Oiares a bala, é ele que tem agora a bola, lançado por Curidi. Ainda oiares a bala no pontapé, bem prensado deste. Sérgio Bosquets. Atenção a Longley, vai já daqui o pontapé ao lado. Da beleza de Alex Ramiro. Não se caça com cão, caça-se com gás. Mas um pé esquerdo portentoso e toda essa agilidade, toda essa que custou a liderança do grupo da Liga dos Campeões. Atenção ao Breito 8, no pontapé. Vai encaixar Ramiro a dois tempos. Tenta ameaçar o dinamarquês, ele que substitui o Leo Messi na partida de hoje. No último mês de competição, poucos minutos fez. E é um jogador que não tem... Vai ter de ir ao pique, vai ter de ir ao esforço. Ainda Dembélé, cruzou, grande área. A tida de Ander Guevara permite. Cruzamento do Dominguesa. O cabeceamento foi de Breito 8. Com muita tensão este cruzamento do improvisado lateral direito. O cabeceamento. Grande triflada para a desmarcação de Franky Dion, que vai ganhar. A Ronaldo João Monreal, o cruzamento de Dembélé. Larguíssimo, o pontapé da Jordi Alba, que confusão na grande área da Real Sociedad. Ainda pedra. Sociedad e Barcelona em partidas a eliminar. 18 vezes consegue receber nas costas de Busquets. É um jogador que não é extremo. Conseguiu evitar que Isaac, em velocidade, ganhasse aquela bola. Agora a falta da parte de Lenormand, em francês. Cadre Busquets. Que grande abertura. Bola para a Jordi Alba. Não vai conseguir. Jogador de grande utilidade. Justamente. Atenção ao Griezmann. No pontapé, bola bate em Zubeli. Barcelona, atenção à equipa da Real Sociedad. Avança ao Yarsabal. Já não vai passar. Desmarcação. Breitwaite para Griezmann. Cruzamento. De Jong de cabeça para dentro. Jogada desenhada. Arrego a espadra e compasso com o Messi. A assistir nas bancadas. Marca o Barcelona. Minuto 39. Marca Frank de Jong numa jogada monumental da equipa do Barcelona. Ataques rápidos. Transições também. Deve a de Isaac. Também a distância. Ter de socar a bola. Marca André Ter Stegen. Atenção à equipa da Real Sociedad. National Montreal no cruzamento e o corte. Antoine Griezmann e Jordi Alba. Pedri no cruzamento. Dembélé. Tantos problemas para fechar essa zona. Conduz justamente por aquele corredor. Atenção ao Yarsabal. O que dá contratado ao Athletic Bilbao. Atenção a este lance. Falta de John Guridi sobre Sérgio Busquets. É pressionar. Frank de Jong junta-se a Pedri. Mais à frente. Busquets um pouco mais atrás. Real também de Longley. Aline Normand. Conseguem interceptar Griezmann. Bola para Oyarsabal. Merino por dentro. Cruzamento. Bola a embater em Frank de Jong. E o árbitro vai assinalar penalti. Penalti para a Real Sociedad. Indicação certamente de um dos assistentes de Monoera Monteiro. O lance vai ao vídeo-árbitro. Atenção de Compate para a Real Sociedad. Vai partir de pé esquerdo. Engatilhou para dentro. Real Sociedad nivela em Córdoba. No Estádio Novo Arcane Real. Com muita categoria. Atenção de Compate para a Real Sociedad. Para um lado. E engatilhou abaixo para o outro. Muito frio. O capitão da Real Sociedad. Esperou que ter a Stegen que é isso. Barcelona. Ainda de Jong. Simulação em primorosa. E depois o corte. Vai dar penalti. Aliás, vai dar... Falta de Frank. Falta de Frank. Exatamente. Vai dar falta de Frank. Claramente em todas. O holandês. Numa área e na outra área. Atenção de Merino. Ainda sobra para Busquets. Corçamento tenso. Griezmann. Por fora. Grande pontapé de Griezmann. Errou o alvo por pouco. Grande ocasião para o Barça. Depois do um igual. Uma coisa. Levanta Oyarzabal. Bola na área. E o corte da parte de Ronaldo. É ele. Alexandre Isaac. Já passou. Livre. Perigosíssimo. Para a equipa da Real Sociedad. E os jogadores do Barcelona. Rodeiam desde já Manoel a Monteiro. Já não está para mais conversas. Sai o primeiro amarelo do encontro. Parte Alexandre Isaac. Atira. A bola fica prensada na barra. Segue a entregar para outro jogador. Velocíssimo. Vai tentar aplicar vertigem no jogo. Dembélé. Cai no relevado. Falta de Lenormão. Cartão amarelo. Ficava em posição promissora. Bola levantada. Dembélé. Grande área. E o corte da parte. Sobre o de Jordi Alba. Vai conseguir emendar a mão. O lateral esquerdo. Catalão. Bola para fora. E vamos ter pontapé de... Não. Atenção. Dembélé. O passo é bom. Grande corte de Gurida. E ainda mexe a jogada que confunde. A decisão da Supercopa 2021. Agora falta Domínico Braço. Da parte de Pedro e González. Um jogo algo caótico. Aliás, Mingueza. Cruzamento de Mingueza. Junto da Melisa. Que perigo e o corte depois de Zubeldi. Outra vez Breitwaite. A tentar... Belé. Baixado para a esquerda. Ainda Dembélé. Adorno lança o pontapé. Ao lado da Melisa de Ramiro. Que ocasião clamorosa para a equipa do Barça. O caos reina completamente neste momento da partida. Destinada por Boasquets. Merino. Cruzamento. A bola embate. Lente para Oyarzabal. Nathomão Real em terrenos interiores. Cruzamento de Oyarzabal. De provas dadas. Que não têm nada a provar. Boasquets é um deles. Mas está novamente a cair para a equipa do Barcelona. Impecável. Preservar a posse de bola. Sofre a falta. Muito bem, Sérgio Boasquets. 32 anos. Onde anda Griezmann. Para criar a superioridade numérica. E desbloquear os encaixes individuais da Real Sociedad na pressão. Lá vai Dembélé. Dá um chocolate autêntico em Nathomão Real. Espaço agora para Porto. Que perigo para a equipa da Real Sociedad. O pontapé. Bola sai ao lado. Sem desvio. Tentou o remate quando Ronald Araújo justamente acabou por condicionar. Miquel Menino. A cair no relevado. Na época tão sobrecarregada, tão delicada. Já lá vamos. Ui, atenção à equipa da Real Sociedad. Segunda vaga para a equipa da Real Sociedad. Má definição do cruzamento de Coral. Sabelo passa ao perigo. O novo menino picou bem. Alexander Isaac. O pontapé que pode ser cruzado. Crenco. Potenciar os dois jogadores dos flancos. Cordealba e Dembélé. A Sociedad joga com o Córdoba. Aqui mesmo. Fora de casa. Nos Pratambélé. Levanta o francês. Grande área. O carceamento. Sai desviado. E ao lado da baliza da Real Sociedad. Longley queixa-se da cabeça. Pode projetar o jogador para o relevado. E um segundo depois. Frenkie já estava a desmarcar-se novo. Pedri Gonzales. Já passou Pedri. Ainda Pedri atira. Grande defesa de Ramiro. Para aquele que será o primeiro pontapé de canto do Barcelona no encontro. E a primeira vez em que vemos Pedri. Nesta metade pouco ortodoxa. Sai o Jogard Jong. Ainda holandês. Livre. Perigoso. A bala consegue receber. A situação poderia ser muito perigosa. Este é tentativo. Louco em Sevilha. Levanta a Garzabal. Possivelmente em devolução. Aliás pela Federação Espanhola. Melhor dizendo. Exatamente. Belé. Bem o canhoto português. Mas ainda Dembélé já passou. Cruzou para uma zona. Aliás a Barra e Neche. Baila à frente de Minguez ao cruzamento. Aldo como. Ui atenção. Espaço no balcão da área. Veja já daqui. Zaldou. A grande intervenção. Faziam de golo. Pelo menos em termos vistosos. Descontra e Anozei. Ainda a assistência da equipa do Barcelona. Minguez. Abriu bem Griezmann. Bola para Dembélé. Simulação. Atira. Defende. Encaixa Ramiro. A construção. Tudo. O caudal da equipa do Barcelona é praticamente perfeito. E depois parte Griezmann. Atira. A bola fica prensada em Marino. Ainda a frequência é bom. Olhares a bola. Atira. Grande corte. Ainda mexe. Que prego. E o corte. Pianic vai embora e Anozei. Esfia aberta para Anozei. O pontapé. A bola não entra. Ter Stegen intercepta ou não? Fica à dúvida. Claro está. E a Real Sociedad não tem uma discussão nas grandes penalidades desde 2005, 2006. Fechar o prolongamento. Ter Stegen na baliza. Atira. Defende o Ter Stegen. Começa bem a equipa. Partiu de Jong. Atirou. Bola no poste. Falha também o Barcelona. Bem. Avança. Pé esquerdo na bola. Engatilhou. Defendeu o Ter Stegen. Ninguém consegue. Vai de pé direito. Atirou para dentro. Vamos lá. Willian José. Atirou. Bola no poste. E não entra. Inacreditável. Triste Ramiro. Partiu Pianic. Atirou para dentro. Segundo penalti. Parte Merino. Pé esquerdo na bola. Atirou para dentro. Com categoria. A equipa do Barcelona. Parte o francês. Atirou. Já mantém-se viva. Partiu Januzai. E a bola para dentro. Vai forçar a equipa da Real Sociedad. Da cantera sai Riqui Putz para dar a final à equipa do Barcelona. E a bola para dentro.